O assunto de hoje é Shisal. Muitos de vocês gostam do vídeo de Shisal. E você sabia que existem diversos tipos de treinos de Shisal? Aqui no canal, nós já fizemos um vídeo de Kun La Shisal, que é o Shisal de torções. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Shisal de curta distância, o porquê você deve treinar ele e como treiná-lo. Saudações, dragões! Eu sou o Shifu Flávio, da família Yolong-san, e seja bem-vindo ao Dragão Eterno. Então, vamos falar sobre o Shisal de curta distância. Como eu já falei anteriormente para vocês, o Shisal não é uma competição, ele é um exercício, um exercício de sensibilidade e de buscas pelas linhas do seu oponente, aquelas linhas que ele te dá, as brechas que ele te oferece, e você se aproveita dela através da fluidez. Então, para começar, nós teremos o Shisal. O Shisal, vocês já aprenderam o Shisal. Quem não aprendeu o Shisal, a gente tem um vídeo aqui no canal, o card vai estar aqui, ensinando o passo a passo de como rolar o Shisal. Então, vamos rolar mais livre. No caso do Shisal, geralmente vocês trabalham muito nessas distâncias. Aqui no caso, o Shisal de curta distância, vocês vão trabalhar aqui, numa distância de cotovelada. Então, vocês vão estar rolando, vocês vão ter mais dificuldade de rolar, e vocês vão ver que eu vou dar preferência ao cotovelo e antebraço, e vou usar menos a palma da mão. Da mesma forma, os meus ataques, eles vão estar mais curtos, e eu vou ter menos soco, devido à distância. Eu quase não tenho espaço para um soco, então, na verdade, eu vou preferir cotovelada, ou soco muito mais curtinho, baixos, nessa distância. Socos diferentes do que eu costumo trabalhar quando eu estou trabalhando o Shisal normal. E quais são os erros comuns dentro do Shisal de curta distância? Primeiro, vocês estão me vendo parado aqui, trabalhando com ele apenas por demonstração. Mas, na verdade, um dos motivos de trabalhar o Shisal de curta distância é para te estimular a se movimentar. Na verdade, por ser uma distância muito mais curta, é muito mais difícil defender. E esse é um dos motivos pelo qual você deve trabalhar esse tipo de Shisal. Porque, como nós temos menos tempo de reação, é muito mais fácil ser encaixado, então, eu tenho que ficar mais atento às minhas linhas de defensivas. Minhas linhas de defensivas. Então, eu tenho que ficar mais atento às minhas linhas defensivas. E o outro motivo é, por conta disso, eu tenho que ficar mais atento, na verdade, eu tenho que comprar tempo através da minha movimentação. Enquanto um soco dele iria entrar, eu deveria sair da frente e ir para a lateral dele. Então, eu ganho tempo, eu ganho distância desse braço dele e daquele braço. Esse aqui, eu saio da frente e me afastei dele. Ou eu posso encaixar ele, ou eu forço ele a girar como ele girou agora. Quando ele girar, eu também continuo com o meu exercício. Um outro erro comum. Muitas vezes as pessoas vão fazer esse tipo de treino e o que acontece? Elas começam a se movimentar e, quando elas vêm, elas já estão em distância de Shisal de longa distância. E como resolver isso? Então, uma das formas de vocês resolver essa questão da distância é trabalhar em um ambiente justamente bem fechadinho assim. O que vai forçar a gente a trabalhar com mais cotovelo e defender muito mais com o antebraço. Então, um ambiente curto, um ambiente apertado, vai trabalhar muito mais a fluidez dos braços e não vai permitir também que eu fuja, que eu perca o medo de ficar fugindo após golpear. Ao invés disso, eu vou ser obrigado a me locomover e girar. Então, qual é a dica que eu dou aqui para vocês para trabalhar nesse Shisal de curta distância? Vocês vão estar rolando, procurando a linha dos oponentes. Como eu já falei, vocês vão tentar usar mais o antebraço e o cotovelo e também muito giro da base. Se vocês não giram na base, vocês estão perdendo boa parte da dinâmica desse exercício. Então, ele te força também a fazer o giro da base e se locomover. Então, o que eu quero fazer aqui no meu oponente? Eu quero justamente controlar o cotovelo dele, viu que o braço, o eixo dele está indo embora. E eu estou expondo ele aqui. Então, vocês continuam a rolar. Eu vou buscar o cotovelo do meu oponente e trabalhar em cima dessas aberturas. Viu que eu estou aqui fazendo o Trap Hand uma mão por cima da outra? Tenta sempre dominar o braço de cima. Se eu dominar o braço de baixo, a gente iguala. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui a gente está igual, eu vou pressionar a mão dele para frente e atacar por cima, usando o cotovelo e ataques curtos. Sempre controlando o cotovelo. Isso. Aqui. Aqui. Eu vou usar também o meu ombro. Então, o cotovelo dele está aqui. Dominei com o ombro. Estou colocando o meu ombro para controlar ele. E eu vou aproveitar aqui, uma cotovelada. Mais uma vez. Outro ataque que eu posso ter. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui. Posso fazer uma torção. Mas não só uma torção. Eu também tenho os ataques baixos. Então, eu estou com o braço dele aqui. Eu estou com o outro aqui. Aqui ele não consegue me dar golpe. Mas eu posso largar essa mão dele. E dar um soco com o martelo. Aonde ele não vai querer levar. No caso, quando vocês treinarem. Vocês treinam na coxa. Mas que o oponente ficciente. Que poderia ser outro lugar. Bom, o outro método que vocês têm para treinar. Para evitar que vocês se afastem. É fazendo um jogo. No chão. Uma demarcação. Onde vocês não podem sair. E um dos objetivos que vocês podem ter. É de justamente tentar tirar o adversário daqui. Lembrando que não é uma competição. Vocês tentem tirar ele através. Da dominância da linha deles. Então, vocês vão rolar. Procurando o erro que ele cometer. O rapaz está ficando bom. Está ficando difícil encaixar nele. E quando ele cometer esse erro. Você tira ele. Não precisa dar um super golpe nele. É só justamente um golpe. Uma palmada. Uma cotovelada. Para atirar. E aí vocês recomeçam. Guarda. Sempre volta em guarda. Vai lá. Me tira. Ele me tirou. Eu vou voltar. Eu já volto em guarda. Vocês nunca embaixem a guarda. Durante a execução do exercício. Então, vocês estão girando. Vocês estão rodando. Aqui ele está no limite. Ele é obrigado a se mexer. Sai. E eu mexo de joelho também. A luta acontece. Eu me morro. A luta acontece. Eu me morro. Não tem luta parada. Ele ficou parada. Ele apanha. Volta em guarda. Volta a rolar. Então, eu tive uma cotovelada. Aqui. Eu tive uma cotovelada. Como eu disse. É bem curtinho aqui. Eu vou fazer um giro aqui. Cotovelo. Cotovelo. Troca. Então, vocês têm. Cotovelo. Troca. Também é um bom combo. Para fazer esse exercício. Viu que eu tentei dar esse golpe. Mas está muito longo. Para eu conseguir encaixar aqui. Tem que ser coisa mais curta. Como eu posso dominar o cotovelo dele aqui? Afunda o meu cotovelo. E aí eu entro com o meu outro cotovelo. Então, vocês viram aqui também. Uma cotovelada. Um golpe aqui. E em seguida. Uma tapa de palma. Então, vocês têm. Um. Dois. Três. Aí vocês tiram ele. E recomeçam o exercício. Isso. Voltando sempre embaixo. E vocês conhecem outros métodos de estiçal? Deixem aqui nos comentários que vocês conhecem. E se você gostou desse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Todas as quatro e sextas-feiras. Nós temos vídeos novos. Sobre dicas de treino. E aulas desse vídeo. Agora, se você quer atender o Intune. De um método mais didático. De uma maneira mais próxima do que aqui no canal. Nós temos o link aqui do nosso novo curso. De o Intune Online. Do nível social oriental. Até o dia 13 do 6. Você tem um cupom. 1 por 50. Para 50% de desconto. Nesse cupom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu agradeço vocês pela audiência. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.